Dom Pedro II e a Seca no Nordeste Após retornar de viagem ao exterior, a alegria com a recepção foi diminuída pelas más notícias do Ceará, onde havia uma grande fome causada pela Grande Seca, que teve início em 1877. O imperador cancelou todas as celebrações oficiais, dizendo que os fundos reservados para esse fim deviam ser empregados no trabalho de alívio aos flagelados e destinou parte de sua dotação para a mesma finalidade. Durante uma reunião do gabinete ministerial, o barão de Cotegipe, ministro da fazenda, informou Majestade, não temos mais condições de socorrer o Ceará, não há mais dinheiro no tesouro. O imperador baixou a cabeça e disse com firmeza, se não há mais dinheiro, vamos vender as joias da coroa. Não quero um só cearense morrendo de fome por falta de recursos. Logo em seguida, foi criada a Comissão Imperial para desenvolver medidas que pudessem atenuar futuras cercas. Será que hoje algum político faria isso? Deixe aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.